Boa noite. Comissão da Câmara de Vereadores define cronograma para análise do orçamento municipal. Planejar as ações e o investimento que vão ser feitos no município de Passo Fundo em serviços, construções, nas mais variadas áreas que o município ativa. Ronaldo Rosa pede transferência do ESF do bairro Primeiro Centenário. Nós temos lá naquela região mesmo, do bairro Primeiro Centenário, na grande região do bairro Veracruz, um pavilhão que é de propriedade do município. Amigos da Bola administram recursos de evento social e mantém farmácia do CAC. E esse valor é bem expressivo, né? Todo mês aí estamos pagando 8, 9 mil reais por mês. Se nós não tivéssemos os Amigos da Bola mantendo a nossa farmácia hoje, provavelmente o CAC estaria fechado. E outubro também é o mês de prevenção do câncer de mama em animais. Da mesma forma que as mulheres podem realizar o autoexame do câncer de mama, nas cadelas e nas gatinhas, nós também podemos fazer uma palpação para sentir nódulos. Os vereadores aprovaram por unanimidade o cronograma de análise da Lei Orçamentária de Passo Fundo. O projeto de autoria do Poder Executivo traz uma estimativa de quase 660 milhões de reais para o ano que vem. O calendário de tramitação da matéria foi definido pela Comissão de Finanças, Planejamento e Controle. Até 7 de novembro, o grupo vai receber emendas à LOA. A votação está prevista para o dia 19 de novembro. Já em 29 de novembro, o texto será devolvido ao Executivo. O presidente da CFPC, vereador Alex Necker, destaca a importância da Lei Orçamentária Anual. Porque ela é determinante para valores a serem investidos pelo município em determinadas ações e vem para a Câmara num documento que é bastante extenso, que prevê muitas ações e ela complementa a Lei de Diretrizes Orçamentárias e também está interligada com o Plano Plurianual de Investimentos. Então, ele é um instrumento de planejamento da gestão administrativa. Já há um bom tempo, as cidades no Brasil, vários municípios, utilizam o mecanismo do planejamento para poder fazer os seus investimentos. Então, é tu planejar as ações e o investimento que vão ser feitos no município de Passo Fundo em serviços, construções, nas mais variadas áreas que o município atua. Alex Necker explicou que nos próximos dias, o Parlamento estará envolvido na apresentação das chamadas emendas impositivas. Nos últimos anos, a maioria dos pedidos dos vereadores contemplavam o projeto Guardião e o Hospital Municipal. O município de Passo Fundo, através de uma iniciativa da Câmara de Vereadores, aprovou a figura da emenda impositiva. É o valor de 1,2% do orçamento municipal, da previsão orçamentária municipal. E esse valor, ele é dividido em 21 vereadores. 50% do valor para cada vereador tem que ser obrigatoriamente investido em saúde. E os outros 50% podem ser investidos em outras áreas. Como eu disse, é uma figura nova ainda. Tanto nós, vereadores, Poder Legislativo, como o Executivo Municipal, ainda está se adaptando para essa figura. Vamos dizer que a novidade é recente, porque ela foi recentemente criada a nível do Brasil. Então, é algo que nós ainda estamos aprendendo como utilizar e como fazer. Como tu mesmo disse, nós temos exemplos importantes. O encaminhamento de um conjunto de valores e emendas por dois anos consecutivos para o projeto Guardião e também beneficiando o Hospital Municipal nessa nova reforma que está sendo feita. Isso é uma demonstração de que aquele valor reservado pelo Executivo para as emendas positivas pode sim fazer a diferença em algum investimento e algum segmento proposto pelos vereadores. Esse ano, nós vereadores, não sentamos para discutir quais serão as prioridades das emendas, mas penso que algo nesse sentido poderá ser feito também novamente. Uma audiência pública para ouvir as demandas da comunidade será realizada no dia 24 de outubro, às duas horas da tarde, no Plenário do Legislativo. Nós já fizemos audiências públicas que foram às 19 horas e, infelizmente, não contaram com a boa participação. E agora nós estamos fazendo essas duas horas da tarde, nesse sentido de mobilizar entidades, pessoas, instituições que possam vir participar. São testes que nós estamos fazendo para que nós possamos garantir uma participação maior da população. Mas, ao mesmo tempo, também é importante dizer que, mesmo aquela pessoa que não vem para a audiência, ou em virtude de algum compromisso, ou em virtude do horário, ela pode participar do processo de discussão da Lei de Letrizes Orçamentárias. Porque nós temos a figura das emendas pelos vereadores e nós temos também a possibilidade de receber, através de e-mail, as sugestões da comunidade. Então, nós temos colocado todas essas formas para que a população possa ampliar a participação na audiência pública e ampliar o debate nesse momento que é tão importante para a vida da cidade. Porque, como eu disse, é um momento de debate das ações que serão feitas, dos recursos que serão destinados para as mais variadas áreas, educação, saúde, obras, serviços urbanos. Então, é um conjunto de ações que são discutidas nesse momento e que, se a população puder, de forma maciça, participar sempre é bom. Mas, como eu digo, também existem outros mecanismos que são importantes. O próprio site da Câmara de Vereadores disponibiliza todo o material que a gente debate e a população pode, através disso e desses mecanismos, contribuir também. As sugestões de emendas ao orçamento devem ser encaminhadas aos vereadores. Outros detalhes pelo telefone 3316-7371. O vereador Ronaldo Rosa encaminhou à Secretaria da Saúde uma demanda do bairro Primeiro Centenário. Ele está solicitando a transferência do ESF da rua Carazinho para um imóvel do município, na rua Rodolfo Guelzer. O ESF lá do bairro Primeiro Centenário está numa casa alugada, no município paga lá um determinado valor pelo aluguel mensalmente. Mas é uma casa que se tentou adaptar para uma unidade de saúde. Está funcionando de forma bem precária, as peças são muito pequenas. Agora no verão, é muito abafado lá dentro. Tem pessoas que vão procurar atendimento lá, especialmente idosos, gestantes e que acabam passando mal por causa que o local realmente é muito apertado. Então, já há muito tempo a comunidade vem reivindicando um espaço melhor. E nós temos lá naquela região mesmo, do bairro Primeiro Centenário, na grande região do bairro Veracruz, um pavilhão que é de propriedade do município, que anos atrás, através de um convênio com a empresa Semeato, lá funcionava uma escola profissionalizante. Em virtude de questões econômicas, essa escola profissionalizante foi desativada e desde então esse prédio está lá abandonado. Seria necessário, sim, uma reforma? O município teria que investir lá? Teria que investir, mas a gente tem certeza que o investimento que se faz agora se terá um ganho futuro, porque não terá mais que se pagar aluguel. E, além disso, vai estar se oferecendo à comunidade um espaço amplo, com local para estacionamento, com salas diversas, que vão poder atender todas as necessidades para o bom funcionamento de uma unidade de saúde. E a emergência do Hospital São Vicente de Paulo voltou a realizar consultas entre as 7 horas da manhã e 7 da noite. Depois deste horário, os casos de menor complexidade estão sendo encaminhados para o Hospital Municipal. Ressaltando que o atendimento pediátrico está normalizado para urgências, emergências e consultas, enquanto que para adultos estão sendo priorizados casos como acidentes de trânsito, infartos, politraumas e AVCs. Os pacientes passam por uma triagem e são atendidos conforme a gravidade. E no próximo bloco, você vai conhecer uma iniciativa que contribui com o Centro Assistencial à Criança com Câncer. Vamos entender um pouco sobre o papel das instituições nas eleições? A Justiça Eleitoral é responsável por organizar e garantir a lisura do pleito. Porém, precisamos entender que o Poder Judiciário não age espontaneamente. Ele precisa ser provocado pelo órgão competente, o Ministério Público. É o MP que investiga e encaminha as denúncias à Justiça Eleitoral, que após isso, julga os processos. Todo cidadão que verificar irregularidades na campanha eleitoral ou no dia das eleições, pode denunciar diretamente ao Ministério Público Eleitoral de sua cidade ou região. Basta informar onde aconteceu o fato e o nome do candidato. Ah, coletar ou indicar provas e testemunhas também ajuda. Para apresentar denúncias, acesse o site que está na tela, www.mpf.mp.br. Clique na aba para o cidadão e escolha a opção Sala de Atendimento. Você também pode utilizar o aplicativo Pardal do TSE, que permite registrar denúncias de irregularidades praticadas por candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Confira seu cartão de confirmação em enem.inep.gov.br. Dizem que os olhos são a janela da alma. Então, que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. Receber o diagnóstico de um câncer não é fácil. E um dos efeitos do tratamento é a perda de cabelo. Por isso, um grupo de mulheres busca devolver a autoestima para as pacientes. Nós estamos falando das Penélopes Solidárias. O assunto pauta o Câmara Mulher, que vai ao ar esta noite. Nós sabemos que a autoestima da mulher fica muito abalada nesse momento, pelo fato dela estar encarando uma doença bem difícil e perder o seu cabelo. Então, a gente sente a necessidade também agora se aproximando do final do ano. A gente sabe que tem muitas festas, comemorações, aniversários, casamentos, formaturas. E é um momento bem complicado para você se imaginar sem o cabelo. Então, eu sei que nesse momento faz muita diferença na vida de quem está passando por esse tratamento. A peruca me deu um visual novo. Porque antes eu usava chapéuzinho, antes eu mudava o visual. E daí, com a peruca eu comecei a me achar mais bonita. Só que mesmo sem peruca eu já me achava bonito. Porque o que importa é a autoestima da pessoa. Que nem a Rose falou. Muitas mulheres, muitos adolescentes que perdem seus cabelos pensam Ah, eu não quero mais andar na rua porque as pessoas vão me olhar ou vão achar alguma coisa de mim ou vão me perguntar alguma coisa. Não pode ser isso porque a nossa autoestima tem que estar lá em cima. Se a nossa autoestima não está lá em cima, a gente vai se abater. A gente vai se jogar em cima de uma cama, não vai querer mais lutar pela vida. Isso que não pode deixar de acontecer. E agora nós vamos conhecer uma iniciativa que contribui com o trabalho do Centro Assistencial à Criança com Câncer. Cerca de 60 empresários e profissionais liberais se reúnem todas as semanas para jogar futebol. Até que um dia, um deles visitou o CAC e apresentou a iniciativa ao grupo. Um dos encontros nossos lá do futebol, ele passou essas informações para nós. E nós, algumas lideranças acabaram vindo na liga também conhecer esse trabalho. E achamos por bem fazer um evento para arrecadar recurso financeiro. A gente sabe que tem muitas pessoas que fazem muitos eventos, muitos encontros para arrecadar alimento, arrecadar roupa usada, calçado usado. A gente sabe que tudo isso funciona e funciona muito bem. Mas o dinheiro, o recurso financeiro é o que realmente faz a diferença. Não só aqui na liga, não só no CAC, como a gente sabe, quem é empresário, quem é pai de família, sabe que o dinheiro, a hora que aperta mesmo, o que resolve é a parte financeira. Destes encontros semanais, os Amigos da Bola passaram a promover dois grandes eventos todos os anos, com um lucro revertido para o CAC. Especialmente para os remédios fornecidos aos pacientes em tratamento. Cerca de 9 mil reais mensais são destinados para a farmácia do centro. Esse dinheiro a gente aplica no mercado. A liga aqui não quer o dinheiro. Nós assumimos toda a farmácia, que era um grande problema da Nelly Formiguere. Cheguei aqui uma vez, perguntei, Nelly, me diga qual é o grande problema da liga. Nelly Formiguere, nós temos dois grandes problemas, que é a folha de pagamento e a farmácia todo mês. Então deixa nós tentarmos assumirmos a farmácia. E graças a Deus conseguimos assumir a farmácia. Hoje estamos pagando, aumentou a clientela aqui, infelizmente, aumentou a clientela aqui da liga, as crianças que precisam. E esse valor é bem expressivo, e todo mês estamos pagando 8, 9 mil reais por mês. Se nós não tivéssemos os amigos da bola mantendo a nossa farmácia hoje, provavelmente o CAC estaria fechado. Porque nós não teríamos, ou teria muito poucas coisas sendo oferecidas, porque nós não teríamos condições de oferecer tudo aquilo que nós oferecemos em função de que nós não precisamos nos preocupar com farmácia. A farmácia para nós hoje é do Jair, é dos amigos da bola. Então para nós é importantíssimo, e como a gente gostaria que mais pessoas da nossa comunidade, mais pessoas envolvidas no comércio, abraçassem alguma coisa junto conosco. Porque esse trabalho aqui não é para nós, é para as nossas crianças doentes, e para os nossos adultos também, portadores de câncer. Para arrecadar hoje recurso, dinheiro, não é fácil. Quando você fala dinheiro, as pessoas dão um passo para trás. Mas felizmente, o nosso grupo de amigos é muito forte, os empresários que lá se envolvem são muito fortes. Então, para você ter uma ideia, 2015, a gente vem se surpreendendo cada ano que passa. Em 2015, nós arrecadamos em dois eventos R$ 32 mil. Fez muita diferença, está fazendo muita diferença aqui na Liga, aqui no CAC. Em 2016, em dois eventos, nós arrecadamos R$ 55 mil. Quando eu falo desses valores, é valores limpos, pronto aqui para o CAC, para nós pagarmos a farmácia. Todo medicamento da Liga, que eles fazem doação para as crianças com câncer, e para as mulheres com câncer que têm cadastro na Liga, no CAC, é nós que assumimos a farmácia e nós que pagamos. E, por surpresa nossa, em 2017, nós arrecadamos R$ 80 mil, que é um valor bem expressivo, porque lá, você já esteve lá, você me falou, lá literalmente é uma festa. Então, e agora, cada vez melhor, estamos bem contentes. Agora, no último evento de abril, nós arrecadamos R$ 51 mil e R$ 800. Desta forma, o vereador e o empresário não querem desmerecer outras iniciativas que acontecem em todo o Brasil, mas gostariam que a população contribuísse com os grupos daqui, da nossa cidade. Não adianta você ajudar a Criança Esperança ou essas entidades de fora, e no seu bairro, na sua cidade, muitas instituições estejam precisando. Nada contra campanhas nacionais. Agora, gente, nós temos entidades importantes em Passo Fundo, Socreb, SEAMES, APAI, tantas outras entidades, entre elas o CAC, que precisam de ajuda. Então, não tenho tempo? Beleza. Vou movimentar minha família, meus colegas e meus vizinhos para comprar ingresso nos dois eventos dos Amigos da Bola. O próximo evento já tem data marcada. Ele vai acontecer dia 24 de novembro, na localidade de São João da Bela Vista. E você pode colaborar. Estou lá numa empresa. Não tenho tempo, estou sempre correndo, faço faculdade, tenho filho pequeno. Pois bem, vamos organizar os nossos colegas aqui da empresa, da loja, da indústria. E vamos comprar 10, 15, 20, 30, 40 ingressos do evento dos Amigos da Bola. Vai lá, o pai, a mãe, os filhos. O Jair coloca lá brinquedos para as crianças. Tem sorvete, tem bala, tem costelão, tem linguiça assada, galeto assado, chope. É uma grande festa para a família passo-fundense e da região. O que isso vai acontecer? O evento vai ser um sucesso, como sempre. A arrecadação vai aumentar. E a farmácia vai ter condições de manter esses medicamentos para essas crianças e esses adolescentes. O mês de outubro movimenta diferentes ações de sensibilização e prevenção ao câncer de mama. E o curso de medicina veterinária da UPF, motivado pela alta incidência de tumores em pequenos animais, está realizando uma campanha. O Pet Day para a avaliação da saúde de cães e gatos vai acontecer na próxima quarta-feira no banhado da Vergueiro. Fique atento às informações, pois o número de atendimentos será limitado. Qualquer pessoa que tenha um animalzinho, uma cachorrinha ou uma gatinha com suspeita de câncer de mama, pode levar o seu animal para que ele seja atendido. E mesmo as que não têm suspeita, é importante levar os seus animais para aprender a fazer o exame. Da mesma forma que as mulheres podem realizar o autoexame do câncer de mama, nas cadelas e nas gatinhas, nós também podemos fazer uma palpação para sentir nódulos. No caso, se tivermos alguma gatinha, cachorrinha com as lesões, com alteração, poderá ser feito naquele momento um exame citológico, que seria a coleta com uma agulha, bem pouquinho, para avaliar se vai ser necessário ou não o encaminhamento. Então, nesse momento, a ideia da universidade, em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, é estar trabalhando a prevenção do câncer de mama, além da conscientização dos tutores, e também a conscientização em termos de outras doenças, como parasitoses, e doenças que podem ser transmitidas dos animais para os seres humanos, que são as zoonoses. Então, a principal ideia, então, é a gente conseguir melhorar a saúde da população animal. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma boa noite e um ótimo início de semana. Acomara de hoje. Acomara de hoje. Legenda Adriana Zanotto